A governadora Daniela Reiner traz boas novidades para a cidade de Blumenau. E se você de casa ficou curioso, confira todas as informações a partir de agora na reportagem. Acompanhada de autoridades, a governadora interina Daniela Reiner chegou por volta das 10 horas da manhã desta quarta-feira, dia 28 de abril. E com ela chegou a alguns investimentos há muito tempo esperado para a cidade de Blumenau e região. Em um encontro realizado na sede da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, a ANVI, Daniela Reiner se reuniu com prefeitos, deputados e lideranças regionais. Na oportunidade, a governadora oficializou o repasse de 5 milhões de reais destinados à revitalização da pista do aeroporto regional de Blumenau, o Queroquer. E ainda anunciou o investimento de aproximadamente 4 milhões para execução dos serviços de conservação e manutenção das rodovias do Médio Vale do Itajaí. Havia um aporte de 4 milhões, agora são mais 5 milhões, totalizando 9 milhões investidos no aeroporto. O prefeito também falou do futuro, de uma possibilidade de ir para a concessão, o que também é muito visto por nós, muito bem visto por nós. É uma pauta que já é recorrente para os nossos aeroportos aqui também e que com certeza vão trazer, vou colocar os aeroportos em outro patamar. Mas o importante é hoje a gente trazer esse investimento total de 9 milhões. Como é que é estiagem para o Estado? Esse é um grande desafio, é uma ação perene, uma ação que a gente precisa, uma programação que precisa ser feita a curto, médio e longo prazo. A gente precisa, desde o ano passado, eu tive muito presente cuidando desse assunto. Fiz um gabinete de crise à época, que está tendo continuidade dos trabalhos até hoje, para que a gente possa focar no emergencial. Mas ontem, inclusive, conversei com o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação a respeito dos sensores, enfim, que precisam ser pulverizados por toda Santa Catarina, para que a gente consiga fazer a leitura do futuro também, das nossas previsões, enfim. A gente tem um centro bastante avançado aqui em Santa Catarina, mas além de ver o que está acontecendo, de perceber as mudanças climáticas aqui no nosso Estado, em especial a estiagem, a gente precisa, baseado nisso, formular políticas públicas, condições para que a gente, desde o armazenamento de água, enfim, ações futuras que vão garantir a continuidade do nosso modelo econômico atual. Teve algum impedimento legal que a gente está aguardando. A gente tentou ultimar aqui até o último minuto para poder entregar vocês hoje, mas ficou para a semana que vem. A gente realmente precisa estabelecer alguns critérios, mas está praticamente pronto, como tu disseste, com certeza semana que vem a gente entrega. A gente recebeu essa aprovação da Assembleia Legislativa, que permitiu que o Estado faça esses aportes, que entre no orçamento do Estado esses valores. A gente está vendo a forma como isso vai acontecer, como isso vai acontecer. Está tramitando na Casa Civil e falta definir como é que a gente, como vai se fazer isso. Eu pretendo conversar com o Governo Federal também para uma eventual compensação, já que é um aporte do Estado para uma obra federal. E também existem alguns créditos que a gente precisa. O Estado de Santa Catarina tem dívidas com o Governo Federal também. Enfim, a gente vai buscar alternativas para ver se a gente consegue uma compensação. Mas o nosso compromisso é de dar continuidade a essa obra. A gente entende a importância da infraestrutura no nosso Estado, a importância da 470 também. E os nossos esforços serão os melhores para que a gente consiga compensar, ajudar para que isso realmente saia do papel. A gente tem sim uma demanda estadual muito grande. As nossas SCs precisam de reestruturação urgente e não só de situações emergenciais, mas de revitalização mesmo. E é um aporte que o Estado precisa fazer. A gente tem essa consciência. Por isso a tentativa de compensação. Porque o que nós tivemos na Assembleia é uma autorização para que se faça. Agora nós vamos ver como isso vai ser feito. E dentro do como vai ser feito, é que eu pretendo fazer essa tentativa de nós termos uma compensação também com o Governo Federal para que os nossos recursos sejam otimizados e melhor investidos aqui no Estado. Eu não tenho um aprazamento estabelecido para lhe falar nesse momento. Exatamente. Nós temos a vinda da governadora, credencia a cidade e a região para receber inúmeros recursos. 19 milhões de emenda parlamentar, mais 5 milhões para o aeroporto Quero Quero, que já havia 4, já havia um convênio de 4 milhões. Nós incrementamos ele em mais 5 milhões, ou seja, 9 milhões disponível para o desenvolvimento do nosso aeroporto regional. Nós temos também a homologação do contrato para a retomada da conservação das rodovias do Vale do Itajaí. E também nós temos, nas próximas semanas, a entrega da rodovia Jorge Lacerda, 100% entregue. E há previsão de mais investimentos para a próxima semana? Então, nós temos o investimento da SC-108, o investimento do Centro de Convenções, que está na parte orçamentária, ou seja, a parte final dessa fase de orçamento. O Vale, uma série de projetos de revitalização e recuperação das rodovias estaduais. As obras de muramento e as obras de balizamento noturno do aeroporto já estão contratadas, a parte de projeto. Então, o projeto está sendo contratado por parte da prefeitura. Na próxima quinzena, a prefeitura, final da próxima quinzena, a prefeitura estará entregando à Secretaria de Infraestrutura o projeto do aeroporto, para que daí sim a gente possa licitar. Os 5 milhões para a pista, ele requer o conveniamento e em seguida a análise da pista e aí em seguida a contratação do serviço de revitalização. E a SC-108, na próxima semana, nós queremos estar com as obras, com as máquinas no trecho e também os trabalhadores no seu serviço. As rodovias, Jorge Lacerda, aí você vê, por exemplo, há alguma possibilidade de manutenção ali acontecer já nos próximos dias? Isso, nos próximos dias. Então, nós vamos esperar agora essa semana a adjudicação do contrato, celebração do contrato, entre o governo do estado e a empresa contratada. E nós estaremos aqui novamente, de uma forma mais informal, conversando com os prefeitos e vendo as demandas da nossa região. Com certeza, os recursos do aeroporto, agora da reperfilagem, são importantes para que a gente possa botar o asfalto novo, deixar o aeroporto pronto para uma concessão. Claro que ainda temos aí outras ações para serem desenvolvidas naquela região, para aquela comunidade, mas aqui também tem que enaltecer e agradecer aos deputados pelas emendas impositivas. É importante a gente poder resolver problemas da comunidade através de recursos dos nossos deputados. É fundamental esse processo também. E aí, claro, eu acho que um ponto importante que a gente tem é a retomada S-68, o quanto antes, há uma promessa da governadora para a semana que vem e o centro convenciou isso também. Se isso se materializar, teremos bons resultados aí para a nossa comunidade. O município de Blumenau já estava na espera há um tempão já, principalmente nessa parte do balizamento e entre outros assuntos que foram entregues no dia de hoje. Sem dúvida, eu acho que isso já é um avanço. Claro, nós ainda estamos na expectativa das outras obras. Se nós tivermos, nós estamos muito próximos, estamos quatro anos esperando esse S-68, então uma semana a mais, uma semana a menos, não digo que não é problema, mas podemos esperar para ter de fato essa retomada. Eu acredito que a melhor resposta que eu possa dar para Santa Catarina é o trabalho. Independente de que circunstância a gente vai enfrentar a partir da semana que vem, todas as ações que nós temos feito são ações que buscam continuidade, que buscam ser perenes, que buscam o bem do Estado, independente de quem estiver à frente do Estado. A missão que me foi conferida foi num momento muito difícil do Estado, numa situação que eu acredito que ninguém imaginaria receber o comando do Estado, mas a minha missão, respeitadas as competências de cada um, a minha competência, a minha missão é cuidar bem do Estado, é fazer o meu melhor pelo Estado, é chamar todos os representantes dos catarinenses para trabalharem comigo, para me ajudarem a tirar o Estado dessa crise. O futuro a Deus pertence.